Ah, meu Deus, já... Abre isso aí! Abre! Abre a porta! Te peguei enorme! Filho da mãe! Seu! Seu! Seu idiota! Vocês viram só a cara que o Normy fez? Ah, devia ver sua cara, Normy. Foi demais! Eu tinha certeza que seus olhos iam saltar pra fora. Quer parar, Josh? Você não me assustou, tá? Ei, pessoal, esse é o astro do meu filme de horror. Um medroso no beco. O que acham, hein? Eu tô falando que você não me assustou. Esperem! Eu vou checar! Ei, ele tem razão. Não tem nada aqui, além de duas amorinhas. Para com isso! Ei, me diga uma coisa, Riquinho. Tem coragem de fazer um filme de terror? É! Filme enorme comendo pão de mel! Ei! Tem ou não tem? Um filme de terror de verdade? É! É! Sim! Claro! No que está pensando? O que acha de dar a mão pra um homem morto? É! É!